E vamos conversar nesse momento com a empresária Jéssica, Jéssica Cocorren, é isso? Acertei, Jéssica Acertou Leia-se, Shopping House, eles estão instalados aqui durante a feira, ali no cavalo crioulo, no núcleo de cavalo crioulo com o restaurante E nós temos ido almoçar ali, Jéssica, é impressionante a qualidade dos produtos de vocês A qualidade dos produtos Shopping House lá, lá na sede, lá no Shopping House, é indiscutível Mas aqui é surpreendente, assim, porque vocês conseguiram manter a qualidade numa coisa diferente, que é servir comida em buffet É diferente, de certa forma, né, Jéssica? Boa noite, seja bem-vinda Boa noite, sim, é uma experiência nova pra nós também, o almoço, né, mas confesso pra vocês que foi uma área que nos cativou bastante Agora, durante a feira, a gente, né, então gostamos muito de trabalhar com o almoço Quem sabe aí o Shopping House venha implementar, né, uma outra opção aí pra São Luís Gonzaga E estamos bem contentes aqui na feira, hoje nós servimos 502 almoços Eu ia te perguntar antes a quantidade de almoços Isso, 502 almoços 502 almoços Guria do céu É, não, impressionante Vocês já tinham inovado lá no Shopping House com o rodízio de pizza, né, Jéssica? Isso E também o pessoal fala muito bem dos produtos de vocês Agora, com o buffet Então, eu acho que certamente não vai ficar nessa única vez, né Vocês vão vir aí, talvez implantar lá no Shopping House Essa modalidade, essa forma de servir o almoço e jango Isso E queria já convidar a todos, né, que amanhã no domingo Então, teremos, né, o buffet livre com churrasco E aí, a gente fez uma parceria com as empresas, né, que almoçaram todos os dias conosco Que pras empresas se mantém um valor fixo de 44,90 E pras demais pessoas fica no valor de 53 reais Então, são churrasco, né E amanhã no domingo são só cortes nobres aí, tá? Muito bem, que legal A carne ali é um dos pontos fortes, né Eu sou apreciador de carne E hoje até almoçamos ali Qualidade de primeira, né E amanhã ainda com cortes nobres Isso aí Então, já vamos marcar, né, Enel Já vamos marcar a nossa mesa Vamos lá deixar marcadinha Jéssica, que legal essa parceria Vocês, aqui dentro da Expo Com uma coisa diferente, né Que é o buffet Você tá convidado pra frequentar ali E música ao vivo, né, Jéssica? Isso, amanhã também teremos música ao vivo Muito bem Obrigado pela tua participação aqui Conte sempre conosco aqui da TV daqui Não só aqui na feira Mas também nos nossos estúdios lá No centro E vida longa à Shopping House Quero agradecer, então, à TV daqui Pela parceria e vida longa para ambos, então Muito obrigado Obrigado, Jéssica 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 Jéssica